E sejam bem-vindos ao Rodelcast, o podcast sobre Bitcoin e criptomoedas. O meu nome é Guilherme Sánchez e eu estou aqui para vos ajudar a compreender melhor o mundo das criptomoedas. O que são, para o que servem e como funcionam. Eu acredito que todos nós podemos ser financeiramente autónomos e que as criptomoedas vão fazer parte do nosso futuro. Vão estar implementadas na sociedade e mais tarde vão ser massificadas. Como existem muitas lacunas em termos de informação e formação nesta área em Portugal, decidi partilhar informação e conhecimento com as pessoas. E portanto, se vos parecer bem, e eu sei que sim, vamos a mais um episódio. Episódio número 15. Um episódio sobre mais uma altcoin. E essa altcoin é nada mais, nada menos que a Chainlink. Tem algumas particularidades muito interessantes a Chainlink e tem tido um percurso muito relevante dentro do ecossistema das criptomoedas. E portanto, nós hoje vamos já diretos ao assunto. Aliás, antes de irmos diretos ao assunto, apenas um pequeno à parte, um agradecimento por todos os novos clientes que têm surgido para o serviço de Crypto Consulting. Têm sido sessões muito interessantes. Vejo que as pessoas estão a evoluir. É bom que as pessoas procurem informação e que queiram ter sessões de um para um, onde se esclarecemos as dúvidas, onde aprendem a criar contas em exchanges, a criar, a configurar wallets, a ter um bocadinho uma opinião sobre o mercado, algumas estratégias de investimento, etc. Portanto, têm sido sessões muito diversificadas e muito enriquecedoras também, porque cada pessoa tem os seus próprios objetivos e é engraçado como isso também me ajuda a evoluir. Portanto, desde já, o meu muito obrigado a todos vocês. Obviamente que vos agradeço individualmente em cada sessão, mas para todos os efeitos fica também aqui um reconhecimento público. E portanto, já sabem que é assim mesmo que eu gosto de funcionar. Transparência, honestidade, sinceridade e, acima de tudo, boa disposição. E agora sim, vamos então diretos ao assunto. Portanto, Chainlink. O que é que é Chainlink? Que altcoin é esta? Como sempre, vou começar pelo conceito, está bem? E deixamos o preço para o final. Já sabemos sempre que é aquele tópico que mexe mais connosco, porque para além de sermos cripto-entusiastas, também gostamos de nos considerar crypto-investors ou crypto-speculators. Eventualmente, crypto-traders. Portanto, vamos a isto. O que é que é Chainlink? Porquê é que Chainlink tem ocupado os lugares cimeiros da capitalização de mercado global? Porquê é que atingiu em 2021 já um novo, ou novos, não é? All-time highs, ou seja, tem aumentado o seu preço constantemente. E porquê é que também tem tantas parcerias com outros projetos? Aliás, se não sabem, ficam a saber. Chainlink tem tido parcerias muito, muito interessantes a nível de todo o ecossistema das criptomoedas e é, sem dúvida, aquele que lidera o setor dos oráculos. Aquilo que são conhecidos como oracles. Mas já lá vamos, já lá vamos. Vamos ao início. Vamos ao início. Bom, Chainlink, como eu já estava a referir e aqui a adiantar-me, é um oráculo e é um oráculo com o maior sucesso dentro do ecossistema das criptomoedas. Um oráculo, no fundo, é preciso perceber também o que é e um oráculo pretende incorporar informação externa, exterior, à blockchain e fornecer-lhe então esses dados. E Chainlink é talvez o projeto pioneiro nesta componente e é também aquele que tem maior capitalização até à data. É um dos projetos mais promissores para os próximos anos, sem sombra de dúvida. Foi fundada por Sergei Nazarov e é um projeto descentralizado. Também é importante que tenhamos esta noção. A Chainlink é um projeto descentralizado. Opera na rede de Ethereum, portanto é um ERC20 token. Sim, já falámos várias vezes sobre este tema. Existem muitos tokens no mercado que recorrem em cima, on top da blockchain de Ethereum. E Chainlink não é exceção e tem tido ótimos resultados, apesar de não ter um sistema, uma blockchain própria. Agora, nós sabemos que a blockchain e os smart contracts são revolucionários. Aliás, eu não estava a referir, mas a Chainlink opera diretamente com smart contracts, com contratos inteligentes. E, portanto, é importante revermos um bocadinho o que é esta questão dos smart contracts. No fundo, os smart contracts são, se bem se recordam, já falámos disto algumas vezes, nomeadamente no episódio de Ethereum, que faz parte da primeira temporada. Os smart contracts são, no fundo, acordos automáticos que acontecem dentro da blockchain. Eles, no fundo, avaliam a informação de dois lados, de ambas as partes, ou seja, é como se fosse um contrato entre duas pessoas, portanto, e torna-se um contrato inteligente, na medida em que ele só é executado se certas condições forem preenchidas, ok? Forem existentes certas condições, ele acontece. No entanto, isto pode representar um problema, e representa, muitas vezes, porque é válido para tudo que é digital, mas, no entanto, quando falamos do nosso dia-a-dia, nós acabamos por operar com uma série de ativos físicos, não é? Do mundo real, que fazem parte do mundo real. E, assim sendo, a Chainlink visa resolver esse problema porque a blockchain, ou as diferentes blockchains, não têm, na realidade, uma forma de aceder aos dados externos, não é? E, portanto, esta dificuldade de conectar on-chain aquilo que é off-chain é um dos grandes desafios que se vai assistindo do ponto de vista tecnológico. E Chainlink pretende operar neste setor, neste campo, e opera, e, portanto, pretende resolver este problema oferecendo um serviço de oráculo descentralizado, ok? Descentralizado. Um oráculo, no fundo, acaba por ser um software que incorpora toda a data exterior para uma linguagem que possa ser entendida pelos smart contracts. Eu não vou entrar, naturalmente, em detalhe nesta componente porque não sou da área de IT, mas o mais importante é nós percebermos o conceito, a ideia, e percebermos se faz ou não faz sentido e, como é evidente, faz todo o sentido. Independentemente da tecnologia que estejamos a falar, quando nós queremos ter dados externos incorporados, neste caso, em blockchain, mas numa tecnologia digital, então nós temos que encontrar formas de partilhar essa informação e, portanto, precisamos de ferramentas que nos possam ser úteis nesse sentido. Chainlink, no caso da blockchain, é, sem dúvida, aquela que tem tido o maior destaque. Apesar de que eu hoje, no final do episódio, já vou referir outros oracles, ok? Já vou referir outros oracles. Porque acaba por ser um setor que vocês podem dizer assim, epá, mas só existe Chainlink. Não. Existem mais. Existem mais. E, do ponto de vista de investimento, se calhar, até há alguns que vos vão interessar. Não os vou abordar hoje, não vou entrar em detalhe de todo, mas posso naturalmente referir, porque podem ter interesse neste setor, mais do que numa criptomoeda específica, termos ter interesse num determinado setor, num determinado tema, numa determinada área e, portanto, se considerarem que os oracles vão claramente fazer parte do futuro da blockchain, então, na vossa ótica, serão bons investimentos, ok? E, portanto, vão procurar mais opções, vão diversificar um bocadinho o vosso portfólio de oracles. Mas, pronto, já lá vamos. Portanto, eu referia que Chainlink faz, então, aqui a ponte entre o mundo exterior, o mundo real, para o mundo mais digital, que é cada vez mais real também. E a informação que oferece é muito diversificada, ok? É muito diversificada porque não existe apenas um tipo de informação. Chainlink tem a capacidade de oferecer informação sobre preços, ou seja, estar constantemente a atualizar os preços, por exemplo, de outras criptomoedas, isto é muito útil para o ecossistema de DeFi, de finanças descentralizadas, por exemplo. Pode oferecer dados exteriores como a temperatura, ou seja, a temperatura numa casa, a temperatura numa localidade, ok? Para termos um sistema descentralizado e uma aplicação descentralizada que possa fornecer este tipo de informação. E aqui, obviamente, que é válido umidade, níveis de ruído, enfim, tudo e mais alguma coisa, tudo o que são dados externos, resultados, resultados de eventos desportivos, ok? Portanto, essa informação é muito importante que seja real, verídica, e que esteja atualizada constantemente em tempo real. E, portanto, Chainlink pretende ser uma ferramenta, um projeto líder neste tipo de ação e neste mercado. É importante também referir que Chainlink acaba por, pretende ser descentralizada. E é tão especial, ou seja, o projeto teve tanta aceitação no mercado, porquê? Não é só porque é descentralizado, mas acima de tudo é o processo que a Chainlink utiliza para validar os dados de múltiplas fontes de informação, ok? Ou seja, como existem, como acontece noutros projetos, a Chainlink tem, acaba por ter vários nós, vários nodes, não é? Portanto, e hoje em dia é possível qualquer pessoa ter um node da Chainlink, aliás, há uns tempos atrás até tentei construir o meu, mas como é um bocadinho mais complexo, eu depois acabei por não me aventurar todo, mas há um projeto muito interessante, mesmo muito interessante, que pretende facilitar este tipo de procedimentos a utilizadores mais comuns, que não sejam tão especializados em tecnologias de informação, informática, etc., programação, que é Anchor, ok? Anchor. Se procurarem o ticker é A-N-K-P-R, Anchor, que inclusive tem um outro projeto associado que é Staker, que é uma possibilidade de podermos fazer staking em Ethereum 2.0. Mas, enfim, não estamos aqui para falar de Anchor. Ah, apenas para referir que Anchor tem então esta possibilidade de nós conseguirmos criar um node em Chainlink, ok? Pronto, porque eu estava a referir que os nodes são então, Chainlink é um protocolo descentralizado e que existem vários nodes espalhados pelo mundo, ok? O que é que acontece? Os smart contracts vão querer aceder a essa informação para terem a garantia que são bem executados e, portanto, depois existem, como o projeto tem o seu próprio token, que é Link, esse acaba também por ser um meio de pagamento que acontece na rede. Idealmente, ah, e eu estava a referir porque é que Chainlink é tão importante, não é? É porque Chainlink valida a informação com múltiplas fontes, mas mais do que isso acaba por ser um mecanismo em que, uma vez que os node operators, ou seja, os programadores que têm um nó são pagos com Chainlink, eles são, no fundo, incentivados a operar de forma genuína, verdadeira e a fornecer boa informação, ok? Ao contrário de serem, de tentarem enganar ou corromper o sistema, porque se assim fosse, no fundo, eles também deixariam de receber as suas recompensas e, enfim, acabava-se também essa fonte de rendimento, não é? e também estar dentro de um sistema para o corromper não tem muito interesse, digo eu, não é? Claro que nós sabemos que isso acontece noutro tipo de instituições, mas isso é uma conversa que teremos de deixar para outro momento. Avançando, Chainlink também tem também tem outras, outro tipo de, ou melhor, não é outro tipo. Aquilo que tem conseguido ao longo deste tempo é criar imensas parcerias com grandes instituições, mas acima de tudo com grandes projetos na área da indústria, nesta indústria, na área da indústria, desculpem, nesta indústria da blockchain e alguns desses projetos estão mais ligados a DeFi, portanto, finanças centralizadas, Decentralized Finances e alguns deles são Have, que também acaba por ser um líder de mercado nesta área, Synthetix, Yearn Finance, Celsius Network, Ampleford, enfim, são Nexus Mutual, são tudo projetos que, se calhar, alguns de vocês nunca ouviram falar, outros de vocês, estando mais familiarizados com este ecossistema, já ouviram falar, certamente. e, por muito provavelmente, até já investiram ou estão investidos nestes projetos. Mas, sem dúvida, que a maior parceria que Chainlink teve ou tem é a Google. Ok? É a Google. E a Google é uma empresa gigantesca, como é evidente, toda a gente sabe disso, mas é uma empresa que percebeu claramente a necessidade que existe em aceder a serviços de oráculos para ter informação genuína e para construir bases de dados fidedignas, não é? Porque, no fundo, os oráculos acabam também por reduzir as ineficiências do sistema, não é? E, portanto, acabam também por ter ou oferecer, no caso da Google, poder oferecer novas capacidades à sua própria empresa. E, portanto, é desta forma que o seu próprio modelo de negócio também vai acabar por emergir e, desta forma, consideraram que Chainlink era uma boa aposta. Pronto. E daí que Chainlink tenha tido ou tem tido ao longo deste tempo um crescimento astronómico, já vamos falar um pouquinho da capitalização do mercado, mas um crescimento astronómico. Eu lembro-me de conhecer Chainlink perto dos 2 dólares, eu julgo que até abaixo dos 2 dólares e, portanto, hoje, se forem ver o preço de Chainlink, percebem que já houve aqui uma valorização muitíssimo considerável, chegando a fazer 10x em 2020 e, portanto, em 2021 para ver-se essa escalada de preço, porque não só pelo valor do projeto, mas também porque estamos em bull market e, portanto, espera-se que exista um interesse brutal por todo o mercado. Ah, já sei o que é que eu ia referir há pouco, eu bem me parecia, estavam ali a trocar tudo, vocês perceberam, de certeza, eu ia dizer que Chainlink tem ainda uma outra questão que é, tecnicamente, a rede cria vários tipos de contratos, ok, em função do tipo de informação, ou seja, para quê? Para prestar o melhor resultado. Então, existem contratos de reputação, existem contratos de correspondência de pedidos, existem contratos de agregação, ok? Pronto, isto é apenas um à parte, eu sei que isto pode parecer chinês e até, no fundo, para mim, até é um bocadinho, até é um bocadinho, mas, no fundo, existem diversos tipos de contratos para estar mais ajustado às necessidades daquilo que é o smart contract que vai ser validado depois na blockchain. Porque tem a ver também com o tipo de setor, não é? E com o tipo de informação que se está à procura e, portanto, os dados que são fornecidos são diferentes e, deste modo, é importante que existam ferramentas mais ajustadas a cada um desses casos. E eu tenho interação a cada um desses casos porque os inputs que são fornecidos a Chainlink e, por outro lado, depois são fornecidos a diferentes blockchains acabam por estar relacionados também com o tipo de blockchain que estamos a falar. Sei lá, Bitcoin se calhar tem umas necessidades, Ethereum tem outras necessidades, se for um ecossistema de EFI vai estar mais focado em uma coisa, se for um ecossistema de supply chain, cadeias de mantimentos, vai estar associada a outra coisa. Portanto, depende muito do tipo de objetivo e é desta forma que o Chainlink acaba por operar. Agora, penso que será certamente relevante nós falarmos sobre sobre o preço, é inevitável, é inevitável. E eu diria que nós podemos facilmente observar que o crescimento tem sido brutal, tem sido brutal ao longo do tempo. Chainlink tem uma capitalização de mercado superior a 5 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares e ainda não está, ainda não tem todas as suas unidades a circular, portanto, o Max Supply não está todo no mercado ainda, felizmente, naturalmente, essa emissão vai ocorrendo à medida que o tempo vai passando e vai existindo mais utilização da rede, mas no último ano Chainlink teve um crescimento astronómico, era possível. No último ano, obviamente, como estou a referir a 2020, 2020, no início de 2020, a Chainlink estava abaixo de 2 dólares, estava abaixo de 2 dólares. e para quem já se interessava por este tema, eu não conhecia este projeto nessa altura, atenção, mas nesse tema, por este tema em 2019, consegui a Chainlink a cêntimos, 30, 40, 50 cêntimos, ok? Portanto, imagine o que é que é manterem as vossas Chainlinks desde essa altura. Hoje estariam, certamente, muitíssimo, muitíssimo felizes. Mas é verdade que Chainlink tem tido um crescimento brutal, mas ainda não é nada. Ainda não é nada, ok? Isto que está a acontecer ainda não é nada porque nós estamos num início de um bull market e Chainlink, eu acredito que Chainlink possa ocupar lugares, não é questão de lugares mais cimeiros do ponto de vista de capitalização, mas Chainlink tem possibilidade para ultrapassar facilmente, facilmente, os 50 bilhões de dólares em termos de capitalização, ok? Em termos de capitalização. Neste momento, ok, já superou a barreira dos 5 bilhões, mas 50 bis, perfeitamente, perfeitamente. A longo prazo, ok? Vai ser já nesta bull run. Opa, desculpem teres superado aqui, às vezes esqueço que estou com o microfone. Desculpem. não sei, não quero afirmar nada, não é? Porque é assim, isso significaria que Chainlink estaria a fazer Tenex, ou seja, 10 vezes significaria que todo o mercado poderia caminhar nessa direção e, portanto, nós poderíamos ver, enfim, o mercado a chegar a 10 trilhões de dólares em 2021, finais de 2021, início de 2022. Isto, se se mantiverem as previsões, do peak bull run para esse momento, ok? Atenção, eu não sou um vidente do peak double run. Se fosse, isto seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Para todos nós, atenção, porque isto seria trabalho de equipe para sempre, ok? Seria trabalho de equipe para sempre e, portanto, vocês teriam acesso a informação privilegiada e diziam assim, epá, ainda bem que ele adivinhou o peak double run, top! mas não, não, não é o caso, não é o caso. E, portanto, eu acho que 10 trilhões de dólares em capitalização é muito cedo e, portanto, Chainlink chegar a 50 bis é, como se costuma dizer, é too much, é too much. E, assim sendo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que Chainlink ainda vai ter um crescimento. Atenção, a longo prazo, sim, e quando eu falo de longo prazo posso estar a falar ao longo desta década ou, inclusive, numa outra bull run que possa ocorrer para meados de 2025, 2026, talvez, não sei, estou a tirar números assim um bocadinho à toa de cabeça, respeitando, obviamente, os four-year cycles da Bitcoin, porque o mercado acaba feliz e, ou, infelizmente, correr atrás da Bitcoin e, portanto, acaba, isso pode ser uma previsão de preço um bocadinho ambiciosa. Mas, sim, mas eu acho que, em termos de market cap, vamos caminhar ainda para um crescimento muitíssimo, muitíssimo significativo. Muitíssimo significativo. Porém, se Chainlink já não tem toda esta margem de crescimento, é evidente que nós temos outras possibilidades no que respeita a Oracles, a Oracles, não é? E, by the way, se vocês forem ao site o CoinMarketCap, pode ser um deles, mas se forem ao CoinGecko, para isto eu até prefiro o CoinGecko, vocês têm a possibilidade de procurar por diferentes mercados, por diferentes mercados, e, se vocês clicarem, por exemplo, imaginem que clicam em Chainlink, o que vos vai aparecer é que, no lado esquerdo, vocês têm um último item, tem uma, lá está, a última parcela é uma parcela de etiquetas, ok? E, no fundo, acabam por ter lá Oracles, porque Chainlink pertence aos Oracles, e assim, se clicarem em cima do Oracles, vocês serão redirecionados para uma ordem, uma lista de capitalização de mercado de Oracles, apenas, também. Portanto, e aí vão encontrar várias opções, vão encontrar várias opções, não há imensos Oracles, já há alguns, mas não há imensos, alguns dos Oracles são projetos demasiado pequenos, demasiado pequenos, e, portanto, têm um grau de risco tremendo, mas, existem outros Oracles que já começam a ter um potencial de valorização muito interessante, ok? E, para além disso, são ótimos projetos, e, para além disso, são ótimos projetos, porque também é importante percebermos que nós temos que escolher um outro projeto, porque faz sentido, não é? Não é, olha, vou colocar o meu dinheiro neste projeto, porque é barato. Pode correr super bem, mas também pode correr super mal, ok? Também pode correr super mal. Pronto. Mas, no entanto, muitos destes projetos, tal como acontece, sei lá, em plataformas de tomar contratos e de apps, como acontece, sei lá, o caso de Ethereum, Tron, EOS, Cardano, Polkadot, etc., que acabam por rivalizar um bocadinho entre si, ou, em alguns casos, até se complementam, não é? Até se complementam, porque, por exemplo, o caso de Polkadot, que é a interoperabilidade, e portanto, o Cosmos também, no fundo, nos Oracles acontece a mesma coisa, acontece a mesma coisa, e podemos falar aqui, criar aqui um paralelismo entre a Pepsi e a Coca-Cola, por exemplo, pode ser uma alternativa, em que, obviamente, que Chainlink será a Coca-Cola, dos Oracles, mas podemos ter, por exemplo, Band, Band Protocol, sem dúvida que é, pá, tenho, tenho, tenho uma boa, uma boa quantidade de Band, pode ser perfeitamente uma Pepsi, ok? Pode ser perfeitamente uma Pepsi. E, portanto, aliás, são empresas diferentes, ok? São projetos diferentes, neste caso, não lhes chamaria empresas, mas são projetos diferentes que estão a querer construir uma melhor ferramenta, ok? Band também tem o objetivo de ser descentralizado, aliás, é descentralizado, ou vai ser cada vez mais, e, portanto, também está muito pensado, Band acaba por estar muito pensado também para programadores, ok? Muito para programadores, sendo que o objetivo é sempre o mesmo, ok? Sempre o mesmo, e buscar informação exterior à blockchain e incorporá-la, incorporá-la na própria blockchain. E, curiosamente, Band também é um projeto que tem tido boas parcerias, boas parcerias, uma vez que ele é compatível com a maior parte das plataformas, com o smart contract, e, portanto, acaba por ser, obviamente, um agregador de informação exterior, e fornecê-la a estes projetos, ok? Há um bocadinho à semelhança do que acontece, naturalmente, com o Chainlink. Para além disso, temos, inclusive, outras boas opções. Band, eu diria que é aquela que é mais relevante, mais relevante, mas, imagino, eu, por exemplo, também gosto bastante de API3, gosto bastante de API3, neste caso em concreto, por ter uma capitalização de mercado muitíssimo baixa, ok? Por ter uma capitalização muitíssimo baixa, e muitíssimo baixa, atenção, API3 já ultrapassou os 50 milhões de dólares, mas, quer dizer, estamos a falar de projeto mínimo, mínimo, ok? É um projeto muitíssimo pequeno, e para algumas pessoas até vai ser muito difícil de o encontrar, porque já são obrigadas a criar conta noutra exchange, já são obrigadas a procurar mais informação sobre exchanges descentralizadas, saberem usar browser wallets e operar ou fazer transações na blockchain de Ethereum, portanto, é um processo um bocadinho mais complexo, ok? Um bocadinho mais complexo. Eu não estou a dizer que nós não vamos lá chegar e não estou a dizer que são informações inacessíveis, de todo, ok? Mas eu gosto sempre de considerar que há pessoas que me estão a ouvir que sabem muito pouco ou que percebem ainda muito pouco que estão a iniciar-se e, portanto, vão sempre fazer transações em exchanges centralizadas e com projetos e também, do ponto de vista de investimento, também vão apostar mais em projetos mais sólidos, não é? Projetos com maior capitalização, projetos com mais provas dadas que não estejam em fases iniciais e, portanto, no fundo, acabam por correr menos risco, não é? E, agora, não significa que projetos como a API3 não possam ser acessíveis a toda a gente, porque são, ok? Porque são. E, portanto, a API3 também é um projeto muito interessante em blockchain. no caso do API3 tem uma governança um bocadinho diferente através de um mecanismo autónomo e, no fundo, pretende que não exista um middleman, não é? Um intermediário. Quer ser, logo, um first-party Oracle para fornecer informação diretamente pelos API providers, no fundo, ou seja, pelas pessoas que correm um node de API3. Mas, pronto, não vamos entrar aqui em detalhes. API3 é também uma boa aposta, ou, pelo menos, para mim, pessoalmente, é também uma boa aposta. Está bem? Há outras opções que já vão sendo faladas, mas estamos a falar, atenção, e isto é muito relevante, isto é muito relevante, que é, estamos a falar de capitalizações de mercado extremamente pequenas, ok? Aliás, há pouco estava a falar de BEND, BEND, sei lá, situa-se ali entre os 150, 200, milhões, não é? Portanto, reparem, não estamos nos bilhões, estamos nos milhões. São projetos muito, 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 muito pequenos e, portanto, eu nem queria, se calhar, posso referi-los, não é? Para vocês também, se forem à lista, também os conseguem ver como Augur é um bom exemplo, ou Dia também é um bom exemplo, abaixo disso, são microcaps com alto risco, com alto risco. Mas lá está, muitas vezes é investimento, high risk, high reward, não é? Portanto, depende muito do vosso perfil e do nível em questão, mas atenção, lá chegaremos, este tipo de informação, eu prefiro construir, uma boa base sólida para que vocês sintam, e pá, assim, se eu ouvir o podcast corrido, episódio a episódio, vou aprender cada vez mais e, portanto, vou sentir mais segurança também nos meus investimentos. Para além disso, o meu foco em termos de formação, ou quando estou a passar informação e conhecimento, também é para, eu gosto de me situar como professor da primária, ok? eu dou as bases, eu dou as bases, eu não gosto de me considerar, até porque não me considero de todo, de todo, não só por não ter o background em IT ou mercados financeiros, no caso do trading, não é? E ter um background completamente diferente, não sou o especialista técnico-teórico em blockchain, ou o geek que já joga com jogos, imensos jogos com NFTs, geek, mas com carinho, eu chamo-me geek, mas com carinho, está bem? São geeks carinhosos, não quer dizer que sejam nerds. E, portanto, como me situo aqui na base da formação, prefiro, quando falamos de altcoins e projetos desta natureza, dar informação um bocadinho mais sólida, mais coerente, com um grau de risco menor, etc, etc. Está bem? Dito isto, acho que Chainlink, em jeito de conclusão, acho que Chainlink tem uma tecnologia que acaba por ser um dos pilares mais importantes para o ecossistema das criptomoedas. Os oracles vão claramente fazer parte no futuro. Claro que ainda está, apesar de já ter uma capitalização deste género importante dentro do mercado, ainda é um projeto muitíssimo pequeno, muitíssimo pequeno, porque tem tudo para crescer nos próximos anos, claramente, claramente, e, portanto, está na liderança daquilo que é fornecer informação externa, exterior, à blockchain, ok? E acho que estamos num caminho melhor para que consigamos ter smart contracts cada vez mais, cada vez mais inteligentes. Contratos inteligentes cada vez mais inteligentes. Outra coisa que vos queria dizer agora para finalizar é que olhem para Chainlink como uma, um dos tokens com maior relevância no mercado e que vos pode surpreender muito pela positiva. Isto não é uma recomendação de investimento, atenção, é apenas para vos entusiasmar a pesquisar mais e a aprofundar em vosso conhecimento em algumas matérias. E no caso dos oracles, isto faz sentido também, isto faz realmente sentido. Eu acho que Chainlink, apesar de ter estado, agora voltarei aqui um bocadinho ao investimento, voltarei um bocadinho atrás, apesar de ter vindo constantemente a atingir novos máximos históricos, é um projeto pequeno e portanto está nesse caminho e é assim que vai continuar, é assim que vai continuar, ok? Portanto, a Chainlink foi pioneira neste processo e vai garantidamente dar muitas alegrias no próximo bull market. Obrigado por me terem ouvido até aqui, gosto sempre, às vezes penso que as pessoas que me ouvem até ao final são a resistência, um bocadinho como na casa de papel, não é? Sou melhor a resistência. e portanto encontramos no próximo episódio, até lá, muitos likes se faz favor, muita partilha, perguntem o que quiserem como sempre, já sabem que estou disponível e encontramos muito, muito, muito em breve, está bem? Um abraço, um beijinho, até já. tchau! 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 O que é isso?